No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia e bom dia a todos os ouvintes dessa enorme rede hoje distribuída pelo Brasil inteiro. Na pauta do programa de hoje, a regulamentação dos novos direitos do trabalhador doméstico, os 70 anos da CLT e também a norma regulamentadora do trabalho em frigoríficos. O Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro já está na linha, a Rádio Capital AM lá de São Paulo. Cid Barbosa, bom dia para você. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Manuel Dias. Bom dia, senhor. Ministro, nós estamos aí então com uma novidade importante, a emenda constitucional 72 que deu direitos trabalhistas aos empregados domésticos como aos dos trabalhadores formais. Ministro, há muita coisa ainda que precisa ser regulamentada. Ainda não é uma situação de precariedade que pode gerar muita confusão jurídica? Por quanto tempo o senhor acha que esta situação permanece? Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes também da Rádio Capital de São Paulo. A emenda constitucional nº 1072, ela foi aprovada em tempo quase record. Ela, eu creio que foi um marco histórico na vida brasileira, porque ainda o trabalho das domésticas, especialmente das mulheres no Brasil, especialmente das negras, mulheres negras, ainda era um retrocesso que nós tínhamos na nossa legislação. Então, esse marco histórico, eu acho que acaba com um dos últimos resquícios da escravidão. É um marco fundamental e muito importante. Claro que se trata de uma atividade muito especial. É uma categoria que faz parte das nossas vidas. É como se mexesse nas nossas vidas, na nossa casa, porque o trabalhador doméstico, ele convive no dia a dia conosco. E precisamos ter uma relação muito próxima, muito amiga, porque eles são fundamentais. Quantos de nós fomos criados até por trabalhadoras domésticas? Elas cuidam dos nossos filhos, elas embalam os nossos netos. Enfim, é uma categoria fora dos padrões normais. A regulamentação estabelecida pela reforma constitucional manda que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e outros órgãos façam esse trabalho. Nós, no Ministério do Trabalho, designamos uma comissão no dia 3 deste mês, estabelecendo um prazo de 90 dias para que apresentasse a proposta de regulamentação no que diz respeito ao Ministério do Trabalho, que coube ao Ministério do Trabalho. Num prazo recorde de 20 dias, esta comissão, também emocionada, porque lá todos eram brasileiros, pessoas, e queriam também contribuir, e em 20 dias, no tempo recorde, eles apresentaram a proposta do Ministério do Trabalho. A proposta do Ministério do Trabalho foi enviada à coordenadora, a uma comissão interministerial, que é coordenada pela ministra da Casa Civil, que recebe as propostas dos órgãos e prepara, e já fizemos, acho que umas quatro, cinco reuniões, já na Casa Civil, vamos ter outras, para que a gente possa consolidar as propostas de cada um dos ministérios destes órgãos, para que, no final, seja levada a presidenta da República, que é a autoridade que tem condições de determinar o processamento desta regulamentação. Então, nós já fizemos a parte do Ministério, o Ministério da Previdência, todos os órgãos já fizeram, e nós estamos esperando a convocação da ministra da Casa Civil para esse encaminhamento. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, você tem outra pergunta para o ministro Manuel Dias? Bom, para encerrar, o dia 1º de maio já está chegando, e serão comemorados os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Foi aí uma introdução do presidente Getúlio Vargas. Ministro, o que dizer sobre esses 70 anos de CLT? Para mim é um momento muito feliz, porque se trata de uma grande obra de um grande presidente, nosso criador, criador do trabalhismo brasileiro, do presidente Getúlio Vargas, que no dia 1º de maio de 1943 consolidou uma série de leis, decretos e resoluções que ele começou a baixar desde 1930. Então, essa consolidação reuniu todas essas leis, essas medidas, e hoje nós comemoramos 70 anos, e depois de 70 anos ele é o principal marco regulatório do trabalho no Brasil. Há muita crítica, muita discussão, muita resistência, mas eu digo sempre, ninguém se nega a discutir, ninguém se nega a debater a atualização, a modernização da CLT. Ocorre que até hoje ninguém apresentou um projeto melhor, porque se tivesse apresentado nós teríamos já aprovado e substituído a CLT. A CLT tem sofrido processos de atualização, com a lei que tem 70 anos, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser modernizada, porque de lá para cá, eu, lá de 70 anos, já tinha máquina de escrever, mas era só. Então, hoje nós temos aí novos equipamentos, temos aí novas tecnologias, e ela vem se adaptando a todo momento às demandas e necessidades atuais. Obrigada pela participação, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, que participa com a gente do programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Isara, Santa Catarina, falar com a Rádio Difusora 910 AM, de Isara, onde está Charles Carnin. Olá, Charles, bom dia. É sua terra, né, ministro? É a minha terra, eu sou da Isara, uma grande capital do sul do Brasil. Olá, Charles, bom dia. Bom dia, Kátia. É verdade, na medida em que temos um apreço muito grande pelo ministro Manuel Dias, o Maneca Dias, aqui também conhecido por Nelinho, né, e que inclusive foi vereador aqui. Eu falo não só do estado, origem do ministro, bem como da cidade dele, né, como o próprio ministro acaba de registrar. Bom, mas tem uma discussão aí grande em relação à questão das domésticas, né. Houve a regulamentação da atividade das empregadas domésticas, isso evidentemente trouxe ganhos, contudo, acabou implicando numa sobrecarga de tributos para os empregadores. Trouxe benefícios, mas um prejuízo. Tem-se observado, por exemplo, demissões em quantidade significativa, em volume considerável em função dessa carga tributária. A pergunta é, como é que se faz para estancar esse reflexo? Bom dia, Charles, bom dia, amigos e conterrâneos de Sara. Não me entrega, né, Charles? Não me entrega porque daqui a pouco eles vão conhecer a minha vida e aí vai ficar, talvez, não muito bem. Mas, ô Charles, é o seguinte, eu acho que a visão e análise da emenda constitucional tem que ter outro aspecto, quer dizer, o avanço que isso representou, né, o avanço que isso representou na medida que o Brasil era cobrado. A OIT nos cobrava permanentemente de que o Brasil ainda era um dos poucos países que não tinha uma regulamentação com relação ao trabalho doméstico. Nós vamos agora, no mês que vem, a OIT, vamos lá entregar o cumprimento dessa exigência. E, segundo, a regulamentação, a lei, a própria lei, a própria emenda constitucional, ela não trouxe nenhuma coisa a mais do que já existia. Quem pagava corretamente, ele não vai ter nenhum acréscimo. E não se trata de prejuízo, se trata de se fazer justiça. É um país que está lutando pelos direitos, pela igualdade de todos perante a lei. Isso é um princípio constitucional. A lei garante a todos a igualdade perante as leis. Então, como eu disse, se tratando de uma categoria que é especial para todos nós. Hoje, quem está pagando regularmente, quem hoje está pagando a empregada de acordo com a lei, ele já paga 40% de multa, no caso de demissão descabida, ele já paga todas aquelas taxas, aquelas contribuições que a lei estabeleceu. Nós não podemos olhar por esse ângulo. Claro que está aí o projeto de regulamentação, vai para o Congresso, o Congresso vai aperfeiçoar. Como se trata de um caso especialíssimo, pode haver entendimentos, pode haver acordos. Eu creio que a implementação desta emenda, ela será a mais fácil de todas. Criou-se um pânico, parece que vai acabar o mundo, porque ela vai ser muito resultado de acordos. Por exemplo, a lei estabelece que tem que ter, no mínimo, um espaço para o almoço, um intervalo, que é de duas horas. Pode ser reduzida para uma hora, mas qual é a empregada que vai ficar uma hora parada ao meio-dia? Não porque ela não mereça, porque ela quer trabalhar mais para ir embora mais cedo, porque ela tem a sua casa, tem seus filhos, tem lá os seus compromissos. Tem que pegar o ônibus. Tem que pegar o ônibus. Então, isso aí vai ser resultado de um acordo entre patrão e empregado. Porque você não vai querer estabelecer lá regras rígidas, porque não vai querer um inimigo dentro de casa. Todas essas adaptações, todas essas implementações, elas se darão, eu creio, mais em função desta realidade que é convivência entre empregada e patrão, do que o que está estabelecido na lei. O que a lei tem é que garantir direitos. Ela tem que prevenir direitos. Isso não vai ser complicado, Charles. Eu acho que nós vamos avançar. E isso é o mundo inteiro, é assim. Há quantos anos nós vínhamos ouvindo que nos Estados Unidos o rico tem que fritar ovo, que o rico milionário tem que, às vezes, fazer. Porque é um tipo de serviço que está cada vez mais diminuindo e ficando mais caro. Lá, eu creio que vai aumentar o número de diaristas. Eu não tenho condições de manter o empregado durante oito horas. Eu vou manter durante duas, duas horas por dia, três horas por dia. É uma realidade social que nós não podemos fugir e não podemos querer perpetuar uma injustiça. Charles Carnin, da Rádio Difusora 910 AM, de Sara, Santa Catarina. Você tem outra pergunta para o ministro? Com certeza. Na verdade, Cátia, até para conhecer de que forma o ministro aprecia o assunto, como o ministro opina a respeito. Nós sabemos das vedações que são estabelecidas, ora pela Constituição, ora pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para a atuação de adolescentes, por exemplo, no trabalho. E observa-se que há casos e casos. Uma coisa é o adolescente estar sendo explorado para o trabalho. Outra coisa é o adolescente estar sendo preparado para o mercado de trabalho, em condições que estão adequadas à sua realidade social e de idade, por exemplo. Muitas vezes o adolescente trabalhando na empresa do próprio pai. E observa-se muitas vezes que a inibição da atuação de um adolescente no trabalho, dentro das suas viabilidades e conformidades, acaba causando um problema social. Bom, isso é visto em todo o país. Como o ministro do Trabalho aprecia o assunto? Nós temos aí a legislação que regula o trabalho do menor. Enfim, nós vamos realizar este ano no Brasil, uma conferência mundial com relação a esse assunto. No mês de novembro, estamos preparando. Nós somos um dos poucos países do mundo que cuida com muito zelo, com muita atenção a essa questão do menor. A lei está aí, ela estabelece regras, ela estabelece exigências e que nós temos que cumprir. Existe diferenciação, como você fala. Tem aquele menor que trabalha em casa, que não tem salário, não tem objetivo e que ajuda a família, às vezes. Existem vários casos que têm que ser analisados de per si, quer dizer, caso a caso ser analisado. E o que a lei quer é que não haja exploração do trabalho infantil, quer que o menor tenha condições de, na etapa da sua vida, estudar, se preparar, se capacitar, se preparar para a vida, para ser feliz, para ser um cidadão, para ser um homem que tenha os direitos garantidos e fazer parte de uma nação rica, justa e igual. Então, esse é o princípio da lei. Agora, caso a caso, nós temos que analisar. E o cumprimento da lei, ele é sempre submetido. Temos os conselhos, temos todos os órgãos, temos uma cadeia de órgãos que cuidam disso e que não dá para fazer uma análise generalizada, sob pena de que a gente pode estender para sempre essa discussão. Obrigada, Charles Carnin, da cidade de Isara, Santa Catarina, da Rádio Difusora 910 AM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora, ainda em Santa Catarina, vamos à capital, vamos à Florianópolis, falar com a Rádio Cultura AM 1110. Cristian Góes, bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, excelentíssimo ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho e Emprego. Uma alegria poder hoje estar conversando, entrevistando o senhor. Ministro, a gente entende que as empregadas domésticas são a maioria de classe C e são pessoas que, como todos nós, precisamos de justiça. A gente enfrenta, a gente já ouvi aqui conversando, já entrevistei um empregado doméstico, inclusive, a respeito dessa emenda constitucional 72, sobre isso. Elas colocadas à parede pelo próprio empregador. Se eu tiver, dito isso, se eu tiver que cumprir as obrigações, eu não vou poder mais contar com seus trabalhos. De que forma o senhor entende que pode fiscalizar, punir com rigor os empregadores que fizerem isto? Bom dia, Cristian. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Florianópolis. O Ministério do Trabalho tem o seu órgão fiscalizador. Nós temos uma secretaria que trata do assunto e os nossos auditores fiscais, cabe a eles fazer essa fiscalização. Nós temos no Brasil a inviabilidade. A proibição de você ingressar na tua casa, na casa de alguém, sem autorização judicial. Então, o nosso fiscal não pode ir lá na casa, mas, como faz hoje em outras áreas, ele notifica, havendo a denúncia, havendo a procura do empregado doméstico ao Ministério, no Ministério do Trabalho, o auditor convoca o patrão que deverá prestar esclarecimentos junto ao Ministério do Trabalho. Aí, dependendo do resultado dessa conversa, dessa reunião, ou o empregado doméstico entra com uma reclamatória trabalhista ou faz o entendimento ou esclarece o assunto. Então, é normal, só com a única diferença, que a inviabilidade do lar não pode ser afetada. Você tem outra pergunta, Christian Góes, da Rádio Cultura AM, de Florianópolis, Santa Catarina. Sim, ministro. Como ministro do Trabalho e Emprego, eu gostaria que o senhor destacasse os pontos, celebrando os 70 anos da CLT, em que pontos que a CLT, em seu ponto de vista, precisam ainda avançar? Ela tem que avançar todo dia, o dia todo, porque novas categorias profissionais, elas são, todo ano, são um enorme número de categorias novas. Ela tem que adequar-se às novas tecnologias. A inovação é uma constante e o país está, nesse ponto, avançando espetacularmente. E o que nós estamos propondo é fazer um amplo debate. O debate, ele ajuda, e no debate sempre haverão avanços. Nós teremos condições de, nesse decorrer, nesse debate, resolver questões que não são essenciais, mas que, para aquela categoria, é fundamental. No Ministério do Trabalho, nesse curto período que eu estou lá, eu devo ter recebido mais de 500 pessoas. E destas, muitas vão lá colocar problemas que estão ocorrendo nas suas categorias, tanto patronal quanto trabalhadores. Nós temos estimulado a formação de comissões paritárias para que reúnem-se e busquem soluções, que elas são, na maioria das vezes, 90%, 95%, nós conseguimos alcançar sucesso. As partes se reúnem, elas têm a mediação do governo, representado pelo Ministério do Trabalho, e a gente encontra a solução. O que nós, especialmente, no meu caso específico, que sou um ministro indicado por um partido, um partido trabalhista, o PDT, o que nós somos contra é que, na proposta de reforma da lei trabalhista, se queira subtrair direitos dos trabalhadores. Essa é a questão programática e da qual nós não nos afastamos. Obrigada, Christian Góes, da Rádio Cultura AM de Florianópolis, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora à Bahia, vamos a Salvador, falar com a Rádio Excel, o senhor AM de Salvador, Edson Santarini, muito bom dia. Alô, bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, Edson. É um prazer falar com o senhor, tudo bem? Prazer é meu. Ministro, praticamente, o senhor quase respondeu ao meu questionamento que eu farei aqui. Quase, quase. Mas eu queria uma resposta maior. É o seguinte, muitos setores empresariais acham que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é arcaica e ultrapassada e dificulta uma relação mais branda em patrão e empregado. O senhor concorda com essa tese, que ela deve ser mexida? O senhor praticamente respondeu, mas eu queria que o senhor falasse mais a respeito disso. E se o governo pensa na possibilidade de uma possível flexibilização? Ou isso depende dos setores também? A CLT, como eu disse aqui, ele ainda é o principal marco regulatório da relação de trabalho no Brasil. Nós não nos negamos, nós estamos aí à disposição, queremos, estamos propondo um amplo debate sobre o assunto. Nós temos que nos adequar à modernidade, às realidades atuais. O país é a sexta maior potência econômica do mundo, então nós somos, num espectro econômico do mundo, muito importante. E esse discurso de que ela é obsoleta, que ela é ultrapassada, não é verdade. Na verdade, porque se não tivéssemos aí esse marco regulatório, como é que seria a relação? Quer dizer, ele é uma garantia também para os patrões de que existem regras fixas. Eu posso não gostar das regras, eu posso achar que elas devem ser modificadas e tem todo o direito de assim achar e assim propor. Agora, ele é uma segurança, ele é uma garantia de que existe norma reguladora. Então, não é arcaico uma legislação que consegue manter um país crescendo, consegue manter um país se desenvolvendo, como estamos vivendo nos dias atuais. Agora, avançar, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos. Estamos abertos a receber sugestões. Como eu disse, até hoje, muitas críticas, muitas propostas de modificação, mas não surgiu uma proposta melhor do que essa, porque é prova de que ela está aí e não foi modificada por essa simples razão. Edson Santarini, da Rádio Excel, senhor de Salvador, você tem outra pergunta? Como o Ministério do Trabalho vai agir, no caso da PEC dos figuríficos, para que haja uma ampla fiscalização para ver se os direitos serão mesmo garantidos? Porque é mais fácil fiscalizar os grandes figuríficos, mas aqueles intermediários, principalmente nas cidades do interior do Estado, dos Estados brasileiros, são mais difíceis e complicados, como deve agir o Ministério, para que as leis sejam cumpridas, ministro? Você está falando da norma reguladora conhecida pela norma dos frigoríficos. É isso? Isso, exatamente. É isso aí. Isso aí, eu acho que foi uma prova da atualidade da nossa CRT. Há muito desconhecimento, mas ela é um marco importante, eu creio que um marco mais importante que aconteceu nos últimos anos. Ela é resultado de uma discussão de uma comissão paritária permanente, onde se reuniram lá patrões, empregadores da área dos frigoríficos, trabalhadores e governo. Desde 2004, vem debatendo, e num processo de construção, chegaram a uma deliberação, por unanimidade, de que essa norma deveria vigir, e eu assinei essa norma na semana passada. A aplicação dessa norma implica um investimento de R$ 70 bilhões por parte dos empregadores. E na assinatura dessa norma falaram o representante da organização patronal e o representante dos trabalhadores, todos os dois elogiando a solução que representou esta norma, que é um trabalho dos mais difíceis, de um trabalho que aplica em locais insalubres, e que foi resultado sem que o governo precisasse dar a sua opinião. Patrões empregados avançaram, resolveram, estão correndo o Brasil inteiro para estimular, ter um prazo de aplicação para estimular e mostrar, por exemplo, aos empregadores que não se trata de despesa, se trata de investimento, porque ele vai permitir que os trabalhadores com melhores condições de trabalho produzam melhor, mais felizes, mais contentes, e a produtividade seguramente vai avançar e vai melhorar. Então, essa é uma prova de que nós podemos, no diálogo, avançar, modernizar e encontrar soluções para os problemas. Obrigada, Edson Santarini, da Rádio Excel, Sr. AM de Salvador, pela participação com a gente. No Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Manuel Dias, vamos agora a Manaus, Amazonas, falar com a Rádio Amazonas FM, onde está Patrick Mota. Oi, Patrick, bom dia. Olá, Cata Santarini, bom dia para você, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Ministro, direitos dos empregados domésticos, eu gostaria de voltar a esse tema. Imagino que o senhor já deve ter respondido em inúmeros outros questionamentos também. No geral, patrões compreendem e se mostram a favor. Outros, nem tanto, mas concordam com os direitos, e os empregados que são os beneficiados temem perder seus empregos. Possivelmente, alguns já até perderam o ministro. Eu pergunto, então, como o Ministério do Trabalho e Emprego avalia toda essa situação? Patrick, primeiro nós temos que comemorar o princípio, comemorar o que foi contemplado pela Reforma Constitucional 72, que foi esse marco histórico que resgatou uma importante e a mais próxima de nós das categorias profissionais. Quanto à aplicabilidade, nós temos que procurar fazer da melhor maneira possível, mais fácil possível, e isso está sendo discutido. Essa PEC, desde que eu cheguei ao Ministério, 90% das entrevistas que eu concedi, a maioria absoluta das perguntas se refere a ela, porque é explicável, porque tem a ver conosco. Cada um de vocês que perguntam, cada um de vocês tem a ver, porque todos vocês convivem com o problema. E criou um certo pânico, parece que vai acabar o mundo. Não vai. Hoje, quem está pagando, quem tem empregada regularizada, ele não vai pagar o que está pagando hoje. O medo das empregadas domésticas de perder o emprego também não tem cabimento. Haverá, mas haverão também outras contratações. Haverá um rodízio que é quase que natural. Mas o que as empregadas domésticas devem estar felizes é porque foram reconhecidas. São hoje consideradas trabalhadores, iguais os outros. Então, as dúvidas, eu creio que nós vamos dirimi-las nesse processo de reglamentação. O Congresso Nacional vai fazer um amplo debate, já está debatendo agora. E na medida em que for enviada ao Congresso a lei, que vai ser discutida e aprovada, nós vamos ter um amplo debate. Opiniões as mais diversas. Uns acham que a multa não pode ser de 40, outros acham que ser de 30. O porquê dessas opiniões, as razões que justificam essas propostas. Mas o que é fundamental, eu acho, eu não tive problema lá em casa. A minha empregada ficou feliz, ela já estava recebendo os benefícios que a lei determinava. E com relação a essas questões, o grande debate hoje é o 40% de multa por despedida injustificável. Hoje, quem está regularizado, quem hoje está pagando, ele já está pagando isso. Isso já está em vigência. Não é uma coisa do outro mundo. Isso tudo, eu creio que o final, e cabe ao Congresso no final aprovar isso, a sensibilidade dos nossos parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, haverão de encontrar uma medida justa que vai atender a todo mundo. Agradecemos a Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, em Manaus, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, e de lá, do Amazonas, vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Gaúcha AM, de Porto Alegre. Matheus Ferraz, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Muito bom dia ao ministro. Então, ministro, o setor de carnes aqui no Rio Grande do Sul sofreu, ao longo dos últimos anos, com problemas em relação à produção e, principalmente, à exportação. Isso, claro, leva o setor a ter restrições quanto à NR36, devido aos prazos e também às adequações que são necessárias. Frente a isso, o governo estuda algum tipo de compensação às empresas, já que os resultados com aumento da produtividade vão ser mais a médio prazo. E como ficará essa fiscalização, ministro? A norma reguladora, como eu aqui coloquei, ela é resultado da unanimidade na comissão paritária permanente, formada pelos empregadores, pelos trabalhadores e pelo governo. Há casos, claro, cada caso não há regras que atendam a todos os problemas e contente a todos. mas se a entidade que representa o setor, com as entidades que representam os trabalhadores, chegar a essa conclusão não foi, depois de, desde 2004, debate esse assunto, eu creio que foram levantados todos esses problemas, quanto à fiscalização, quanto à aplicabilidade, quanto aos prazos. Há prazos para a implantação dessa norma. Os fatores, outros que afetam a produção, no que diz respeito a preços que vão, às vezes, dificultar a exportação, essas são questões que, claro, a nós todos preocupam, mas que esses casos serão tratados nas áreas devidas, na área do Ministério da Fazenda e outras áreas que vão, então, permanentemente atentas e tratando. Exemplo é de que o governo tem tido uma preocupação muito grande em construir um modelo que permita o crescimento permanente da nossa economia. A fiscalização será normal, nós temos aí os nossos auditores, o setor de fiscalização, é verdade que temos um déficit muito grande, inclusive, na reunião que eu tive com a presidenta Dilma Rousseff, e a presidenta autorizou que fosse realizado o concurso público para a admissão de novos auditores, para que nós possamos cumprir este fato importante que é a fiscalização, a atualização, e aqui quero ressaltar que a fiscalização não é para punir, é para discutir, é para orientar, é para tentar ajudar para que patrões e empregados possam avançar, sem atritos, sem conflitos, porque é bom para todo mundo que assim seja. Então, a fiscalização que nós vamos empreender é aquela que empreendemos em outras áreas da economia, para que a gente possa acompanhar o cumprimento da aplicação deste acordo, e caminho normal, natural, e se necessário, vamos chamar de novo todo mundo, vamos conversar, vamos tentar fazer com que os problemas que surgirem na adequação, na aplicação destas normas, eles possam ser superados gradativamente. Obrigada, Matheus Ferraz, da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, pela participação. E de Porto Alegre, vamos para a Boa Vista, em Roraima, falar com a Rádio Roraima. Dina Vieira, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro Manuel Dias. Minha pergunta é a seguinte, nós sabemos que existem um grande número de trabalhadores rurais, em fazendas, os caseiros, e junto com os caseiros, vão as esposas deles. Elas estão incluídas nessa emenda? Como que essa emenda vai assegurar esses trabalhadores? No caso, se ele é empregado de uma fazenda, não se trata de empregado doméstico. Ele é regulado por legislação diferente. Então, ele sofrerá e ele terá os direitos garantidos no que está estabelecido na lei que regula o exercício dessa atividade. Então, não se trata de empregado doméstico, portanto, não está contemplado pela emenda constitucional nº 72. Obrigada, Dina Vieira, pela pergunta. Ela que é da Rádio Roraima e participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Aracaju, Sergipe, falar com a Rádio Liberdade 930M de Aracaju. Gabriel Damasio, bom dia. Bom dia, bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes da ABC, da NBR, bom dia, ministro Manuel Dias. Bom, falando de um problema que está causando uma certa apreensão no nosso Estado, que está relacionado indiretamente com a questão dos juízes trabalhistas, está acontecendo aqui no Estado uma onda de assaltos, inclusive assassinatos, de vigilantes. E já há alguns, alguns sindicatos e também alguns políticos se manifestaram a respeito da concessão de um adicional de periculosidade para os vigilantes, tanto de empresas públicas, privadas e também de bancos. E se há uma possibilidade de uma concessão de um adicional de periculosidade e também de outras normas que visam garantir a melhoria das condições de trabalho e de segurança para os vigilantes que estão meio que vulneráveis a essa onda de criminalidade. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade, de Aracaju. O Congresso Nacional aprovou uma lei que estende para o setor benefícios, né? É uma gratificação de periculosidade. Nós estabelecemos, nomeamos uma comissão que a lei determina que haja regulamentação desse dispositivo e o Ministério já nomeou uma comissão, já estivemos reunidos com a associação de classe, com o setor de empregados e de empregadores e, no decorrer de 30 dias, espero que esta comissão ofereça a proposta de regulamentação dessa legislação. Em alguns estados já, porque estamos em um debate que já vem há muito tempo, tem uma discussão que se desenvolve já há alguns anos. E muitos estados já temos aí, através de acordo coletivo de trabalho, a implantação desse benefício. Mas agora nós vamos regular a nível nacional. Esta comissão, concluído o seu trabalho, submeterá ao ministro essa proposta e nós vamos chamar de novo as partes interessadas e, no caso de entendimento de todos, nós vamos promulgar esta regulamentação. Então, nós universalizemos a aplicação da lei para todo o Brasil. Obrigada, Gabriel Damasio, de Aracaju, da Rádio Liberdade 930, de Aracaju, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando a todos que a íntegra dessa entrevista está em nosso site, em www.ebccervicos.com.br. Repetindo, www.ebccervicos.com.br. Ministro Manoel Dias, vamos agora conversar com a Rádio Band News FM, aqui de Brasília. Fernanda Maquino, bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, ministro. A minha pergunta é a respeito do custo para o empregador sobre a indenização de 40% em caso de demissão sem justa causa aos trabalhadores domésticos. Isso é viável para o empregador? Não pode gerar desemprego ou, então, aumentar as demissões por justa causa para tentar fugir da multa? Bom dia, Fernanda. Eu já me referi aqui sobre esse assunto. Esse é um dos temas que mais estão merecendo a preocupação de todos. Empregadas, empregadores, Congresso. Primeiro, lei. A lei estabelece esse percentual. Está na lei. E trata-se de um princípio constitucional. Muitas pessoas, mas o ministro está defendendo a oposição, que não é do governo. Eu, primeiro, sou ministro do trabalho. Não ficaria bem para o ministro do trabalho defender posições que contrariam a lei. E, de mais a mais, eu sou ministro do trabalho de um partido trabalhista que não pode tangivergir quanto aos princípios e aos direitos trabalhistas. Agora, isso não vai ser eu que vai determinar. O Congresso será a última instância a deliberar sobre o assunto. Há muitas propostas. Há muitas discussões. Uns defendem que ela seja resultado de um acordo entre patrão e empregado. Outros defendem que ela deva ser reduzida pelo fato de não se tratar de uma atividade cujo resultado seja o lucro da pessoa que emprega. Porque ele não tem. Mas o lucro existe. O lucro é o serviço que ele recebe. Eu, para trabalhar fora, tenho que deixar em casa uma empregada que cuide dos meus filhos, que cuide da minha casa. Então, esse é um debate que vai se estender muito. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma saída, uma solução. De todas essas que estão sendo propostas, levantadas, elas não são absurdas e nem todas elas às vezes se contradizem. Elas às vezes se completam. Então, vai haver uma solução em que faça a intermediação entre essas propostas e que vai ser do agrado tanto de empregador como de empregado. Obrigada, Fernanda Maquino, da Rádio Band News FM, aqui de Brasília, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos a Belo Horizonte e Minas Gerais falar com o Júlio Baranda, que está lá no comando da Rádio Inconfidência M. Oi, Júlio. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro. Ministro, a dúvida é a seguinte. A partir do momento que entra em vigor essa emenda constitucional, a gente ouve em rodas de conversas, por todos os lados, em demissões da empregada. Ou seja, então, ao invés dessa lei, que é louvável, inclusive, com relação à jornada de trabalho, porque isso realmente tem que ser regulamentado pelas empregadas domésticas, não há um temor de que isso seja, ao invés de beneficiar, não vai, por outro lado, ser ruim para as empregadas domésticas, que podem perder postos de trabalho? Bom dia, Júlio. Primeiro que a lei é boa. É tão boa que foi aprovada por unanimidade e com rapidez. Embora há muito tempo se debatir, mas quando se resolveu, se aprovou de maneira rápida e por unanimidade. O que deve-se pensar não é nisso, é pensar que houve um resgate, uma categoria, e que foi fundamental até para o prestígio do nosso país lá fora. Porque nós tínhamos essa mancha, nós tínhamos esse defeito de origem ainda, desde o tempo da escravatura. Em qualquer atividade há um rodízio, mas o que é importante é que as empregadas domésticas, elas vão ter garantias, elas tiveram um resgate, hoje elas estão orgulhosas de que pertencem a uma categoria que é igual às outras, reconhecida por todos. Havia uma preocupação, quantas empregadas domésticas, eu já tive esse caso lá em casa, que não queria que colocassem na carteira de trabalho empregada doméstica. E são coisas que afetam a vida de pessoas. São 9 milhões a previsão, 5 milhões, 6 milhões, que seja quantas forem, de brasileiros, brasileiras, especialmente brasileiras na sua maioria, e a maioria é negra, de carregar sempre esse desconforto. Então, eu acho que o que vai acontecer não vai ser prejudicial para os empregados. Vai ser bom para os empregados se vai haver desemprego, que não acredito, que não acredito. O que pode haver, dificultar ainda muito, é a normalização, ainda continuar, um percentual ainda muito grande de empregados não regularizados, mantendo essa posição de hoje. Mas isso vai avançar. E a consciência nacional, a cultura do direito, que é importante, quer dizer, venceu o princípio do direito, da igualdade, do respeito humano. Obrigada, Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência, AM, de Belo Horizonte, pela participação. Ministro, vamos à Fortaleza, no Ceará, conversar com Alex Mineiro, que está na tribuna Band News de Fortaleza. Olá, Alex. Bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, ministro Manuel Dias. Ministro, a discussão da PEC dos empregados domésticos está causando uma polêmica. Há quem é a favor da redução da multa do FGTS para 5%. Outros acreditam que a interpretação da PEC pode atrasar ainda mais a aplicação das ações previstas. Outros patrões temem o aumento com as obrigações e o valor dos tributos a serem pagos. Enfim, a nova lei foge à realidade brasileira ou simplesmente é hora de pôr em prática o que rege há um bom tempo a CLT? Alex, a lei é boa, é necessária e, como eu disse, na medida em que ela teve uma aprovação por unanimidade no Congresso. e está gerando toda essa polêmica. Eu estou aqui já há quase uma hora. Eu creio que desta quase uma hora, a maioria absoluta do tempo foi para discutir essa questão. Então, você vê que ela está mexendo com a consciência nacional. Ela feriu o brilho do brasileiro. Agora, não vai atrasar porque, por as razões que nós aqui colocamos, a pressão que está havendo vai ser acelerada essa regulamentação. Eu creio que, não conheço, mas deve ser uma regulamentação recorde de todas as que foram praticadas no Brasil. Porque os prazos sempre são 90 dias, 120 dias, e nós estamos fazendo isso há menos de 30 dias. Então, a gente vai fazer isso. Não vai haver essa preocupação que você coloca de que vai prejudicar os empregados. Não pode prejudicar. O simples fato de reconhecer a sua categoria já beneficiou. Às vezes, vale mais o astral, levantar o astral. Vale muito o princípio do reconhecimento, da dignidade, do que até o salário. Do que o salário. E vão ser... Vão haver aí entre patrões e empregados entendimentos. E eles vão encontrar saídas que vão nos surpreender. Nós publicamos também agora a cartilha do trabalhador doméstico com perguntas. Perguntas que estão sendo feitas dessas que você fez agora. E nós estamos respondendo. Já está disponibilizado no site do Ministério do Trabalho. Vamos continuar na publicação e respondendo todas as dúvidas. Nós também, já está disponibilizado no site do Ministério do Trabalho, um manual do empregador e do empregado, com modelos, com fórmulas, com exemplos. Enfim, procurando facilitar de toda maneira a aplicabilidade dessa lei. Então, isto vai ser muito mais rápido do que nós imaginamos. Vai entrar na normalidade muito mais rápido do que nós imaginamos. Vocês vão ver que daqui a pouco, menos aí de cinco, seis meses, nós vamos voltar a discutir. Vamos dizer, viram? Não acabou o mundo. Nós temos hoje trabalhadores mais felizes. Nós temos hoje empregadores que entenderam que ficou muito melhor. ter uma relação legal, ter uma relação que se respeita a lei e que se respeita os direitos. Até para cobrar mais também, porque direitos e deveres. Na medida que eu adquiro direitos, eu também adquiro deveres. Eu tenho que cumpri-los. Então, vai facilitar mais ainda essa relação que deve ser harmoniosa entre patrões e empregados. Obrigada, Alex Mineiro, da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos falar agora com a Rádio Cultura 93,7 FM de Belém do Pará. Quem está lá é Iris Bastos. Olá, Iris. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro. Ministro, o que nós gostaríamos de saber aqui no Pará é que os últimos estudos, levantamentos de mercado apontam que existe uma grande necessidade de trabalhadores com formação técnica, qualificados. Aqui no Pará, por exemplo, o nosso Estado tem sido o que mais cria empregos na região norte. Em compensação, esses empregos necessitam de uma obra qualificada. E isso tem sido um grande desafio aqui para a gente, é garantir essa qualificação para que os nossos, para que os paraenses, assumam aí esses postos de trabalho. Então, o que a gente gostaria de saber, quais são os planos do Ministério do Trabalho para o nosso Estado aqui do Pará e para a região norte, de maneira geral, para garantir que esses trabalhadores sejam qualificados aqui para o nosso mercado. Bom dia, Iris. Bom dia aos ouvintes do Pará. A questão da educação no Brasil foi, durante muito tempo, submetida, esquecida. E o país hoje sofre pela deficiência hoje do ensino e da educação no Brasil. O grande entrave, o grande gargalo que o Brasil hoje sofre é que, na medida em que o país cresce, nós tivemos aí um crescimento acima da média. Nós somos hoje um país emergente, estão entre os seis maiores, mais ricos, maior potência do mundo. Isso implica em altos investimentos. O PAC, os grandes eventos nacionais, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, estão exigindo investimentos fabulosos e o avanço tecnológico. O país que quer ser líder, o país que quer ser potência, ele tem que, primeiro, investir no conhecimento. Nenhum país desses que hoje são potências saíram do atraso, a não ser aqueles que investiram no conhecimento, na inovação, em novas tecnologias. O mundo é controlado e, cada vez mais, por quem tem o conhecimento. Então, o Brasil, que tem essa perspectiva, está crescendo, vai ser uma grande potência, ele sofre na falta de mão de obra qualificada. Um dos principais programas do Ministério do Trabalho é o de qualificação. Temos o ProJovem, que trata da oferta de cursos para os nossos jovens. Há outros projetos e outros programas em várias áreas e nós estamos cuidando disso. Nós estamos tentando ampliar os recursos para que nós possamos investir cada vez mais. nós temos hoje no Ministério da Educação um projeto que, convênio com o SESI, SENAC, está oferecendo cursos de qualificação. Há um esforço do governo federal no todo, e a presidenta da República tem enfatizado isso e tem alocado recursos para que este projeto avance. Mas, claro, que todo o avanço ainda é menor do que a demanda, do que a demanda nacional. Nós, da nossa parte, junto ao Ministério do Trabalho, nós vamos implementar cada vez mais. É nossa intenção, este ano ainda e no ano que vem, ampliar e muito os recursos e os convênios que nós realizamos com os governos estaduais e com as prefeituras municipais, buscando alcançar metas, metas que possam atender as demandas do mercado e a gente possa crescendo cada vez mais. Porque, além da necessidade que nós temos de mão de obra qualificada, na medida que você se capacita, você qualifica-se melhor, você tem uma cresce salarial, acresce bastante os salários. Hoje o Brasil tem uma rotatividade muito grande no emprego e uma das razões dessa rotatividade é que o trabalhador está saindo do emprego para pegar o melhor. Ele está mudando de emprego para um emprego onde ele tem o melhor salário, onde ele tenha melhores condições de trabalho. Então, isso é, em parte, um problema, é uma dificuldade, mas feliz do país que está precisando disso. Nós estamos vivendo pleno emprego, nós estamos vivendo um momento ímpar da história do nosso país, o que nós temos o dever, cada um no seu lugar, cada um no seu setor, procurar fazer o máximo do máximo, se dedicar com todo carinho e fazer que a gente avance sempre. Avance sempre e avance para que a gente tenha mais trabalhadores qualificados e, com isso, ter uma classe média mais rica, mais poderosa. Enfim, resgatar, resgatar o que fez o governo Lula, o que está fazendo a presidência da Lula, milhões e milhões de brasileiras ou da extrema miséria ou colocando setores importantes na classe média para que sejam efetivos, participantes do crescimento e da riqueza nacional. Agradecemos a participação de Iris Bastos, da Rádio Cultura 93,7 FM, de Belém do Pará, que participa com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que hoje o nosso convidado é o Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte, como é que vai ser feito o controle da jornada de trabalho a partir de agora? Vai ser necessário ter uma folha de ponto para o empregador doméstico? Obrigado, não é, mas nesse manual que nós disponibilizamos no site do Ministério do Trabalho, estão lá contratos. Eu acho que é interessante você fazer um contrato, onde se estabelecerão ali as regras deste contrato, até para a prova, na hipótese de você precisar fazer essa prova junto à Justiça do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho. O que é importante é o acordo verbal, pessoal, entre as partes. Agora, o contrato eu acho que é bom para ambas as partes. E o controle vai ser acordado. Na tua casa, certamente, tu tens lá uma trabalhadora. Tem uma diarista. Uma diarista. Então, tu tens lá com ela um contrato verbal, um acerto, e que ela chega a tal hora, aquelas que não são diaristas. Como eu disse, nenhuma empregada vai querer ficar duas horas ao meio-dia parada. Ela não faz parte da sua natureza ficar fazendo isso. Ela vai acertar com a patroa, com a empregadora, essa hora de entrada, essa paralisação, meio-dia, e a saída no final do dia. Então, é acordo. Basicamente, vai ser um entendimento pessoal entre as partes. Ministro, e no caso dos empregados domésticos que dormem no local de trabalho, Existe uma... Essa nova regulamentação, dessa nova legislação, prevê algum pagamento de hora extra para esse empregador? Eu continuo como está hoje. Se o empregado dorme na casa, ele terá as suas oito horas de trabalho. Fim das oito horas, ele está liberado. Ele pode ir ao cinema, ele pode namorar, ele pode passear. Ir para a escola e voltar, dormir a hora que ela quiser, a hora que ela entender, ela terá que cumprir o horário. Se nesse meio tempo, se durante esse período ele praticar algum ato, ou trabalhar, evidentemente que aí trata-se de hora extra. Está certo. Ministro Manuel Dias, do Trabalho e Emprego, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Eu que agradeço a oportunidade de falar para tanta gente deste Brasilzão, cheio de esperança, todo mundo querendo ter oportunidade. O Brasil é um país de oportunidades. Cada vez mais temos que transformá-lo em oportunidade para essas novas gerações que estão aí buscando o seu espaço, se preparando para dar continuidade a esse projeto fabuloso, que é este país que não tem igual no mundo. Não tem país do mundo, da dimensão continental do nosso, que tem as características que é nossa. Pega os grandes países e tem problemas. Na Índia, são as castas que dificultam os avanços. Pega o Canadá, está irremediatamente dividido entre os franceses e os ingleses. Pega a Rússia, a metade está sob neve. Pega o Brasil, mesma língua, mesmos objetivos, miscigenação de raça. Aqui nós conseguimos fazer com que árabes e judeus almoçem jante, que seus filhos casem entre eles. É um país que não tem ódio. É um país que... Essa miscigenação de raça, que muitos às vezes criticam, é o fator de se construir uma civilização, modelo para o mundo. Não há terrorismo, não há preconceito, não há briga religiosa. Então, esse país precisa ser amado por todos nós. E o meu caso, no momento em que exerço essa função, por convite da presidenta Dilma Rousseff, representando uma parte desse governo plural, que é hoje o nosso país, eu tenho a obrigação de, independente de qualquer coisa, procurar imprimir na gestão do Ministério do Trabalho aquilo que o meu partido sempre defendeu, que é o trabalhismo, que é a mais rica história do país, que é o trabalhismo, que é de procurar ser um grande participante, de construir essa harmonia entre todos os brasileiros para que a gente possa crescer. Obrigada, ministro Manuel Dias, e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras. Muito obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto